E aí galera que acompanha o canal Mundo Natureza mais um vídeo para vocês ó hoje mostrando aqui o bigode aí ó animal muito cantador aí fazer esse vídeo registrar aqui no canal para vocês galera passarinheira que gosta aí se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho que é o bigode ó animal muito bonito de um canto muito lindo é isso aí galera criar e preservar sempre a gente cuida bem trata bem ó registrando aí o bigode aí para vocês galera passarinheira que gosta deixa o like aí e até o próximo vídeo valeu